Fala galera, ligado aqui no canal do VSR chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, do primeiro vídeo do ano, é um desfecho, é um encerramento dessa história que terminou de forma meio jocosa para a CBF que é Antielote treinando a seleção brasileira e no caso não treinando a seleção brasileira. Antes da gente começar, like, se inscrever no canal aqui embaixo, seguir e compartilhar aqui o nosso conteúdo nas plataformas aí do WhatsApp e Telegram e se você quiser ou puder vir em membro do canal do VSR clicando no seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou acabando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, primeiro vídeo de 2024 e o Carlo Antielote falou lá na entrevista coletiva do Real Madrid e logicamente que ele seria perguntado sobre renovação barra o interesse da seleção brasileira. E ao ser perguntado ele falou e disse coisas interessantes aqui para a gente analisar e para a gente ver em que pé estavam ou estão as coisas na CBF, em especial com o Edinaldo Rodrigues. Quando foi perguntado sobre ter renovado e ter aberto mão aí da possibilidade de treinar a seleção brasileira, o Antielote falou isso aqui, eu vou ler para vocês. A realidade é que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquela época que era o Edinaldo Rodrigues. Ele está falando que realmente ele conversou com o Edinaldo Rodrigues quando o Edinaldo Rodrigues era presidente da CBF ainda. Quero agradecê-lo porque demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses aconteceu que o Edinaldo não é mais presidente da Confederação. No fim das contas, as coisas foram como eu queria que era continuar aqui, disse Antielote. Rapaz, essa resposta, é lógico que agora que ele já renovou com o Real, tem ali um quê dele falar o que facilita a vida dele no Real Madrid, perfeito? Tudo que ele falou, tudo que está aqui nessa resposta, facilita a vida do Real Madrid. Ele dizer que o Real Madrid sabia, porque ele conversou com a seleção brasileira, mas que tudo sempre dependeu da situação dele continuar no Real ou não. E que a última frase ali que é, as coisas foram como eu queria que era continuar no Real Madrid. Então, lógico, tem aí um componente claro e evidente que ele está falando que neste momento facilita a situação para ele, perfeito? Mas, quando ele diz, aconteceu como eu queria que era continuar no Real Madrid, a gente supõe, a gente imagina que isso foi falado, isso foi colocado para o Edinaldo Rodrigues. E aí, ou o Antielote está mentindo nisso, ou o Edinaldo Rodrigues viveu de uma gigantesca ilusão, que era o Antielote estar apalavrado, ou estar acertado, ou estar praticamente acertado com a seleção brasileira. Porque o Antielote, ao longo do tempo, sempre colocou que a cabeça dele estava no Real Madrid, na sequência, na continuação do contrato dele, que termina, o atual contrato termina no meio de 24. Mas, pelo que ele coloca aqui, ele diz que ele sempre quis, o objetivo dele sempre foi continuar no Real Madrid. E aí, o Edinaldo Rodrigues viveu de uma ilusão e deixou a seleção brasileira, em um ano, paralisada por conta de uma ilusão. E a questão é, a seleção brasileira, a CBF, o momento dela é tão bagunçado, é tão mambembe, é tão esculhambado, que hoje a gente não tem nem como cobrar o Edinaldo Rodrigues disso. Como é que a gente vai cobrar o Edinaldo Rodrigues? Hoje ele não é o presidente da CBF, e pelo visto não será, visto que está sendo conduzida ali a situação para uma nova eleição da CBF, e o Edinaldo Rodrigues, por não ter apoio, não será candidato. Ele poderia ser, ok? Ele poderia ser candidato, mas ele não será, porque hoje ele não tem nenhum tipo de apoio. Ainda tem, como eu falei, a questão lá do caso estar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, na análise do ministro Gilmar Mendes, pode anular tudo que a Justiça do Rio de Janeiro fez e reconduzir o Edinaldo Rodrigues à presidente da CBF. Mas se ele fizer isso, qual a condição política que o Edinaldo Rodrigues tem de continuar sendo presidente da CBF? Visto que ele não cogita se candidatar por não ter apoio. Aí ficou uma coisa, assim, eu vou voltar a ser presidente, porque ganhei uma eleição, mas hoje eu não tenho apoio, que eu não teria apoio nem de oito federações para poder me candidatar, e assim, de cinco clubes, então é uma situação complicada. Hoje a gente não tem nem como cobrar o Edinaldo Rodrigues, porque ele não é presidente da CBF. Olha a esculhambação que é. E aí o ponto, a gente teria que, nesse momento, ouvir o Edinaldo Rodrigues, que cansou de dizer para pessoas próximas, pessoas dos bastidores, para jornalistas selecionados, cansou de dizer que ele tinha um papel assinado pelo Antielote. Ele falou isso internamente, ele falou isso nos bastidores. Seria a hora do Edinaldo Rodrigues apresentar esse papel. E ninguém sabe, ninguém viu, porque ele não tem nem condição hoje de ser cobrado. Quem vai cobrar o Edinaldo Rodrigues se ele nem presidente da CBF é? E aí o Antielote ainda falou mais para frente. O Antielote depois ainda foi perguntado se talvez para o próximo ciclo, porque o contrato dele, a extensão de contrato dele com o Real Madrid vai até o meio de 2026, exatamente quando termina a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México, também no fim, no meio de 2026. E aí perguntaram ele, e ele falou assim, ser técnico da seleção, e aí o da seleção, ele está se referindo ao Brasil, não é de uma seleção, é ser técnico da seleção brasileira, é um grande sonho. O Antielote falou, é só daí meio que jogando para a galera. Se fosse um grande sonho, ele vinha agora. Assim, se você fala assim, eu tenho um grande sonho, o sonho só depende de você para realizar e você opta por outra coisa, então o sonho não é grande. Ok? Cai entre nós. Mas tudo bem, está jogando para a galera. Ele quer, já está, a primeira resposta que a gente leu aqui, ele fica de bem com o Real Madrid. Agora ele está falando alguma coisa para ficar de bem também com o suposto interesse. Mas tudo bem, ser técnico da seleção é um grande sonho, mas não sei se em 2026 o Brasil vai me querer. Não sei se estão contentes com a minha decisão. E aí está aí o Antielote, logicamente, que para muita gente que esperava o Antielote aqui, e eu sou uma delas, eu queria muito o Antielote aqui, e acho que seria fenomenal, eu acho que tem muita gente que agora está na bronca com o Antielote. Por isso que eu estou dizendo aqui, ser técnico da seleção brasileira é um grande sonho. Mais ou menos, né? Porque se fosse eu dependia dele. E não é nem questão de pedir para sair, ou questão de pagar multa, nada. O contrato dele acabava no meio de 24. Era só ele chegar e falar, obrigado, foi ótimo, foi lindo, mas eu estou indo fazer outra coisa. Então não foi isso que ele quis. Então assim, para fechar essa coisa, pelas palavras do Antielote, o Edinaldo Rodrigues vendeu e acreditou, e acho que acreditou de verdade, uma grande ilusão, porque o Antielote reafirmou algo que ele já tinha deixado na entrelinhas, nunca tinha falado de forma tácita, mas ele disse, sempre dizendo, eu vou ver, eu vou decidir o meu futuro, mais perto do fim do contrato, não vou pedir, isso aí ele sempre falou, não vou pedir demissão do Real Madrid, não vou pedir para sair, não vou forçar uma saída, isso ele tinha falado, mas ele nunca tinha dito que o que ele queria era continuar no Real Madrid. Então, aí fica muito claro que o Edinaldo Rodrigues foi muito, muito, muito irresponsável, ou iludido. Edinaldo Rodrigues é um cara que, muito centralizador, quem conhece lá, que acredita muito, e é muito desconfiado em tudo. Então, ele centralizou isso daí, possivelmente, viveu de uma ilusão, vendeu uma ilusão para todos nós, e a prática é, hoje, dia 2 de janeiro de 2024, a seleção brasileira não tem um técnico efetivo, porque o Fernando Diniz, o contrato dele tem prazo para terminar, que é no meio de 2024. E aí, as decisões precisam estar aí para ser tomadas, só que não tem ninguém para tomar, porque a CBF não tem presidente. A CBF é uma terra de ninguém. Então, assim, complicado, complicado. Quero te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto é o teu like, se inscreve no canal, sininho, dá notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Se você trabalha com jornalismo esportivo e quer evoluir, se especializar, ter mais ferramentas para trabalhar com jornalismo esportivo, eu estou oferecendo a mentoria do VSR, uma mentoria individualizada comigo sobre jornalismo esportivo. Pegar informações aqui no link da descrição. Beleza? Obrigado demais pela audiência, um feliz ano novo para todo mundo. Tchau. Tchau.